Menina Uma prenda tua sem levar, uma prenda dela com o teu cabelo à lua menina. Estás à janela. Os olhos requerem nós e os corações, corações e os meus olhos. Queremos tê-los em todas as ocasiões, menina. Estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar, uma prenda tua sem levar. Uma prenda tua sem levar, uma prenda dela com o teu cabelo à lua menina. Estás à janela. 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 Estás à janela.